Música Tribunal Superior Administrativo Fiscal no Contax, a la auditoria bafundu Covid-19. Presidente Tribunal Recurso de Olino dos Santos Ateten, Tribunal Superior Administrativo Fiscal no Contax, a la ojela auditoria bafundu Covid-19, subsidio bafesta básica, projeito GSM, nomos bafrojeito estrada nebe halohusio osan imprestimum. De Olino dos Santos promete, se fosse resultado proceso auditoria bafrojeito hirak nebe, halohusio osan imprestimu nebe governo fote husi banco asiático de desenvolvimento no Banco Mundial. Foul ne, idha maka fundu Covid-19, kalau salah. Covid. Ne, plan ove, plan ove, plan ove, plan ove. Ida, idha maka subsidio da baise, 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 pasir bidra bidra teralida, se passe fortuna da baise, se agor забorabala, Southern 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 Southern, baise bidra balXTurin, biately нормal override. Tak toaliza do baise, praising ilegala tant readings, no trazie politica lemon po' visita baise, buat on compare le sažan imprevanary ilegal peracinação, ilegal sensibilial putdan para a coordenação, então a gente vai estar em estatal, em seguida, e vai estar em estrada. Estrada, então a gente vai estar em investimento. A gente vai investindo em EDB, a gente vai investindo em Banco Mundial, então a gente vai estar em estrada, então a gente vai estar em estrada. A gente vai sustainability, a gente vai investindo emestonadenadosamente, a gente vai investindo em Gobierno dela, a gente vai investindo em Scott Alison Sineneta, em buildup de um comando do país realmente basicamente bem, eles estão visitando muita participação, então eles vão colocar a toda tação, então o mais elas estão sendo gerados, mas a gente vai ajudar. Nós já fizemos a aumentar daautos, a головinha de control as parteníhas, E aí